Boa tarde, todos os cidadãos presentes aqui, gostaria de saudar o prefeito Assis e dizer, prefeito, que estava previsto, inclusive, de me acompanhar, aliás, eu acompanhava nessa viagem o ministro da saúde, Padilha, mas infelizmente a agenda dele explica do jeito que é, ele também gostaria de ver essas ações que estão acontecendo aí pelo país. Gostaria de saudar a deputada Fátima Bezerra, uma companheira de partido, que a gente sempre se encontra em Brasília, ela sempre carregada de encomendas, chegando na jornada carregada de encomendas, saudar o nosso deputado Nelter Queiroz, que agora já adotamos aqui, vamos virar primo agora, né? Virar um parente, saudar Roberto Germano, os demais, Né Corrêa, o pessoal que está aqui de jogo com a gente. Eu estou vindo de uma rodada no estado da Paraíba, e aqui durante, ontem e hoje, no Rio Grande do Norte, visitando algumas das milhares de obras que a FUNASA tem em andamento, concluídas, é o serviço que ela presta a esse país. E o que a deputada falou, o prefeito também, eu gostaria de reforçar, a presidenta Dilma, ela tem colocado para a gente a firme determinação de atender cada espaço, cada local desse país onde eu venho um cidadão sem água, sem saneamento, sem moradia digna. A gente tem que trabalhar. E quando a gente chega nesse lugar aqui, a gente verifica, vê um reservatório, vê água na porta de cada casa, a gente vê que vale a pena o tempo que a gente passa trabalhando em Brasília. Eu que sou das Minas Gerais, que tenho que largar minha família e passar a semana em Brasília trabalhando, mas eu acho que com esses resultados a gente vê que vale a pena. E mais do que simplesmente a água, o objetivo da FUNASA, como órgão do Ministério da Saúde, era exatamente trazer saúde à população. Com certeza, prefeito, o senhor vai gastar menos recursos com o posto de saúde. As pessoas vão deixar de ter verminose, doenças parasitárias, e com certeza vão conseguir ter uma saúde muito melhor e com isso nós vamos conseguir um melhor atendimento para as outras pessoas que precisam também da saúde. Essa encomenda que está sendo passada, assim como o senhor levou outros projetos, é importante, e aí eu vou destacar, porque apesar dos recursos do governo federal estarem lá disponíveis, se não houver o empenho do gestor municipal, do gestor estadual, para buscar esse recurso, infelizmente o nosso arcabouço jurídico não deixa que a gente repasse. Então, isso representa um esforço fundamental da prefeitura. O recurso vem do governo federal e vamos continuar trabalhando para a gente conseguir isso. Mas o esforço da prefeitura, uma prefeitura bem administrada, bem organizada, ela é fundamental para que o município continue a receber esse recurso. Eu gostaria de parabenizar o prefeito, a sua equipe, parabenizar os deputados que fazem esse esforço também para trazer os recursos para o Estado e parabenizar principalmente essa comunidade que soube pressionar o prefeito, falar com ele o que era o objetivo, o que ele queria e consegue eleger bons gestores, bons representantes. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado e um abraço. Obrigado.